Música É aquilo que vai arrasar, hein, tá? Música 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 Caralho! Caralho, passa uma coisa. Fique a polícia. Calme, calme. Fique a polícia. Fique a polícia. Boa-pa! Fique a polícia e o saldo. Fique a polícia. Fique a polícia. Cabeça a��ra! Não, praque! Cabeça a��ra! Não, praque! Fique a polícia! Só que a gente tem o rádio, deve ir ficando a grádio, deve ir ficando a grádio. Isso! Precamente aí, tá? Vamos lá, tá? Tá, vamos passar o trabalho. Tá, vamos passar o rádio. Não, tá, tem gente que me arrepender não. Tá, costura, costura! Vamos lá, tá, só, 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 só! Tá, sim, costumado, vamos lá. Vamos lá, os guard inimigos não tem tratado não. Olha, Tretiena! 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 Tretiena, tá? O que você estava fazendo aí? Lasilus passaram várias, tá, Júnior e Trichos. É, tá, vamos passar o carro, vamos lá! Vamos lá, vamos, cá! Eu tô dando muita barriga, tem gente que se jogaram em barrigas. Ó, deixa a tese pra tu já assim, tá? Ele tá do gasta. E agora, vamos passar, vamos passar? Elasilus está até barriga para minha volta. Esse? Vai, vai, vai! Passou! 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 Passa, passa, passa! Amassa, amassa! Pronto! Leva o rio! Leva o rio! Vem na camada! Vem na camada! Vem na camada! Apriã! 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 Passou! Passu! eventos usamos aqui! Malкивanescamos! Passu, passu, passus! Vamos! Passamos! 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 Atenção! Passamos! Passamos! O corpo está lá, o corpo está lá! Corre! 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 Tem bem de braço! Tem bem de braço! Segura! Segura! Dá, dá para o palco que vocês sabem! Dá para o guardaão! Dá para o guardaão, dá para o guardaão! Dá para o guardaço! Dá para o guardaço! Dá para o guardaço! Dá para o guardaão, portaão! Dá para o guardaço! A máscara! O que você está pengando na bebida da guerra? O que você está, se abraça? Tchau, tchau. Tchau, tchau.